Orientando o meu pensamento para a presença de Maria na igreja, no mistério de Cristo e da igreja, eu fiquei pensando mais do que por curiosidade, pensando na realidade que eu conheço muito bem, da presença de Nossa Senhora sob diversos títulos, pontilhando o espaço, o território da Arquidiocese de Belém. E, meditando, pensando todo este mês e já há muito tempo, pensando sobre Nossa Senhora, eu gostaria de até aqui colocar em relevo que a igreja de Belém tem, sob formas diversas, mas particularmente na escolha de Nossa Senhora como a padroeira de várias paróquias e de várias comunidades, Nossa Senhora muito presente na igreja de Belém. Noto, por exemplo, não somente Nossa Senhora de Nazaré, no Santuário, Basílica Santuário da Arquidiocese de Belém, a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. É um título. Depois nós vamos ver, assim como temos Nossa Senhora de Nazaré, temos Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Bom Remédio, Nossa Senhora, afinal, são títulos muitos, mas eu gostaria de realçar especialmente o que é da nossa catedral. Nossa Senhora da Graça foi o começo, nasceu com esse título, ainda conserva esse título, embora valemos mais a catedral Nossa Senhora de Belém, Nossa Senhora da Graça. E como existe Nossa Senhora da Graça, nós temos duas paróquias em Belém que trazem o título de Nossa Senhora das Graças, em Anarindeua e Icoaraci, Nossa Senhora das Graças. E assim também, como de Nossa Senhora da Graça há veneração especial, também Nossa Senhora da Conceição. Nós temos até duas paróquias com esse título, Nossa Senhora da Imaculada, da Conceição, Nossa Senhora da Conceição, que todo mundo conhece muito bem, já é antiga, Nossa Senhora da Conceição, no bairro de Jurunas. E depois, comunidades dedicadas a Nossa Senhora da Conceição. E assim como Nossa Senhora da Conceição, logo depois da catedral e da festa da Igreja da Santíssima Trindade, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde eu celebro tantas vezes. Nossa Senhora do Bom Remédio, Nossa Senhora das Mercês, enfim, são títulos muitos. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Amparo, Nossa Senhora Rainha da Paz, Nossa Senhora do Ó, no Mosqueiro. Enfim, são títulos, Nossa Senhora da Vitória, lembramos também, ainda nova esta paróquia. Eis aí tantos títulos de Nossa Senhora que me fazem pensar na devoção criativa do povo. São Vicente dizia da caridade, que a caridade é criativa ao infinito. Eu quase diria, a devoção do coração é criativa também ao infinito. E assim, na devoção à Nossa Senhora, o povo do Pará, o povo de Belém, é criativo. Mostra a sua devoção, a sua confiança, a certeza de que se ela ou o seu nome está percorrendo toda a arquidiocese, de uma maneira tão visível, ela há de interceder por nós e nos proteger, nos amparar, sempre na nossa vida de igreja e na nossa vida pessoal. E aí E aí E aí